Bom amigo internauta, vamos para as cobranças de pênaltis, Fernandão para a equipe, Fernandão, Fernandão, para a equipe do ADL, perdeu! No meio o goleiro Lindomar defende a primeira cobrança do Fernandão. O goleiro Lindomar defende a primeira cobrança para a equipe da ADL, aliás para a equipe da Palestina, um para a equipe, aliás, primeira cobrança desperdiçada gente, tá? Vamos lá, quem vem aí é o garoto, camisa 10, Marquinhos da equipe da Palestina, Marquinhos autorizado, Marquinhos para fora! Essa bola bateu na trave, o goleiro Iguana foi nela, essa bola foi na trave, uma cobrança desperdiçada para cada lado, hein? Fernandão desperdiçou para a ADL, Marquinhos desperdiçou para a equipe da Palestina. Maciel com a camisa 15, vem aí, Maciel, gente compartilha aí a live, joga aí nos grupos de amigos, grupo de amigos, grupo de trabalho, Maciel, camisa 15, para a equipe do ADL, amigos do Leandro, o árbitro mocegão já autorizou, Maciel, a batida! Agora, gol! Maciel, o nome dele, sai na frente a equipe do amigo do Leandro, um para a equipe, amigo do Leandro, zero para a Palestina, quem vem aí é o Douglas, camisa número 8, é canhoto, Douglas entrou, agora pouco entrou aí no segundo tempo. Já desperdiçada a primeira cobrança para a equipe da Palestina, Douglas, vem aí, a chance de empatar, o árbitro já autorizou, Douglas! Tá na rede! Gol! Tá tudo igual, duas cobranças para cada lado, uma bola na rede, Douglas, esse cara aí, deixou tudo igual. Rodrigo Michael, e o Lindomar conhece demais, hein, o Lindomar, o Lindomar conhece mais o Rodrigo Michael, o torcedor aqui, dá aquela pressionada. Oscar Oliveira, meu amigo Oscar Oliveira, um grande abraço, bom restante do domingo para você, Rodrigo Michael, para a equipe do amigo do Leandro, é a chance de colocar a amiga do Leandro na frente. Rodrigo Michael, Rodrigo Michael, bateu bem demais, hein, com categoria, com estilo, Rodrigo Michael, que beleza, que maravilha de cobrança. Rodrigo Michael, dois para a equipe do amigo do Leandro, um para a equipe da Palestina. E aí é o Gabriel Pelé, gente. Posso dizer assim, o principal jogador da equipe da Palestina, tá? É o cabeça branca, Gabriel Pelé, bom jogador. O árbitro já autorizou, o Gabriel tá na rede! Gol da Palestina! Bateu bem, bateu bem, bateu forte, e vem aí Lindomar, hein. Aliás, Cauê, Lindomar já ali no gol, esse é o Gabriel Pelé, bateu bem demais. Dois a dois, hein. Três cobranças para cada lado, dois a dois. Cauê vem aí, o camisa oito da equipe do amigo do Leandro. Respira fundo, Cauê, Lindomar tá ali no centro do gol, tá na rede! Gol, Cauê, o quarto cobrador, três bolas na rede para a equipe do amigo do Leandro. Vem aí, o garoto, camisa número seis. É o camisa número seis, o lateral para a equipe da Palestina! Daniel, 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 bateu com categoria o lateral, Daniel. Três, aliás, três a três, hein, três a três. Agora, o último cobrador nesta primeira, nesse primeiro momento. Quinto cobrador, Vitor Croa, Vitor Croa na batida, tá na rede! Gol da equipe do amigo do Leandro. Agora, a Palestina, vem aí o Matheus, tem que fazer. E se perder, Palestina fica com vice-campeonato. Tem que fazer, goleiro Iguana, goleiro Iguana ali no... Concentradíssimo, vem daquela catimbada, o garoto Matheus tem que fazer. O garoto Matheus tem que fazer para deixar a equipe da Palestina viva na briga do título. Bateu bem demais. E tira aquela onda ali com o goleiro Iguana. Agora, gente, são as cobranças alternadas, hein? Agora, vamos para as cobranças alternadas. E vai aí, começa para a equipe do amigo do Leandro. Quatro a quatro nas primeiras cobranças. Agora, E vai aí, nas alternadas. E vai aí, começa para a equipe do amigo do Leandro. Agora, assim, um fez e o outro perdeu, já era. E vai aí, não toma muita distância. O árbitro Mocegão já autoriza. Concentradíssimo. E vai aí, partiu para a bola. E vai aí, tá na rede! Gol, E vai aí, para a equipe do Amigos do Leandro. E o torcedor vem aqui, dá aquele abraço no E vai aí. E vai aí. Agora é o Roberto, né? Roberto, camisa número 13. Tem que fazer, né? Roberto tem que fazer, se perder, se perder. Roberto tá na rede! Gol! Tudo igual, gente, tudo igual. Cinco a cinco. Roberto bateu muito bem, cheio de estilo. Vem aí, Anderson. O lateral Anderson para a equipe do Amigos do Leandro. Galera boa, você que tá em casa, Célio Souza, valeu. Célio Rodrigo, hein? É, tem perdido o pênis, mas hoje bateu bem demais, hein? Cheio de estilo. Estilo Messi, esse grande Célio. Kenderson Nascimento também aqui na torcida. Tá tudo igual, gente. Anderson, começa novamente para a equipe do Amigos do Leandro. Tá na rede! Gol! Anderson, Anderson! Agora vem pequeno. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer para colocar a Palestina aí no jogo, hein? Se perder, acabou. Tem que fazer. Pequeno o nome dele. O lateral direito, pequeno. Fica de forma frontal. Pequena. Na batida! Tá na rede! Gol! Seis a seis, gente, tá? Seis a seis. Seis a seis. Tivemos uma queda breve aqui na conexão. Tomara que a Viva não nos deixe na mão, né? Tudo igual, gente. Vai lá. Chiquinho do Rapacanella para a equipe do Amigos do Leandro. Muita gente aqui nessa tarde. Bastante...